Cutscene também essa porra. Tem essa não. Cutscene de coerro lá mesmo. É verdade! Não! Agora, vamos nos próximos dias. Vamos lá! Não vamos nos próximos dias. Os poderes sejam tão longe que o poder está nos próximos dias. Não vamos nos próximos dias. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.